Música Então galera, aí ó, alguém sabe me dizer quem são essas pessoas, o que eles fazem? Pra quem não conhece, então eu já vou apresentar pra vocês Isso aqui é a equipe da Doutorie, é a equipe de campo, uma das equipes de campo, né? A Doutorie tem várias equipes de campo E o que eles fazem? Eles vêm aqui se certificar realmente se os manuais que eles fornecem para os clientes deles Estão realmente com o diesel que é o carro Então, ou seja, uma vez por mês eles se deslocam nos lugares e vão atestar se realmente os manuais deles Batem com o que é a realidade do carro, a realidade com o que o profissional está usando Então tá aí ó, o pessoal está fazendo, está passando uma semana aqui na oficina, está sendo bem bacana Está tirando bastante dúvida, a gente está trocando bastante ideia E depois eu vou falar um pouco pra vocês sobre eles então É isso aí pessoal Sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service A sua oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën e DS Situada na cidade de Itajaí, Santa Catarina O cara da vez hoje, Citroën C3 1.5 Esse já é um new C3 Esse vinho que chegou pra gente então com a seguinte reclamação do cliente Luz de injeção acesa e temperatura Dando stop direto, carro dando superaquecimento Esse carro já passou por duas oficinas O cliente está bem desanimado com o carro Então a gente vai tentar corrigir aqui Vai tentar não, a gente vai corrigir Tentar fica meio difícil, a gente vai corrigir o problema desse carro O que está acontecendo com esse carro? Então aqui ó, eu puxei o esquema elétrico da Doutoria aqui Tenho todas as informações, né? Da parte do motor E o que mais me chama Pra esse defeito que está dando aqui ó P0118 Falha no sinal sensor de temperatura de arrefecimento Circuito opositivo ou circuito aberto Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as medições Eu já entrei com o PDL, já fiz a medição Da parte aqui de scanner Então vamos pra medição no carro O esquema elétrico está na minha mão Eu já puxei o esquema elétrico E já vi que vai na tomada Do meio aqui do calculador de injeção Eu já fiz as medições Eu na realidade eu já achei o problema E eu só vou mostrar pra vocês Qual foi o caminho que eu fiz Pra achar o problema desse carro Pois bem Aqui no esquema elétrico da Doutoria Eu tenho os dois pinos O pino 1 e o pino 2 Eu tenho o MR que é o conector marrom E o pino 1 sai aqui no A3 Do conector marrom Certo? Então eu tenho um sinal E tenho um massa No conector marrom Que é o A4 É o massa E o A3 É o sinal Que é enviado do sensor Pro calculador de injeção Pois bem Fizemos as medições Teste de continuidade Teste de resistência Deixa eu ligar o Nosso ventilador aqui Que está bem calor Bom Ventilador ligado Já deu uma secada na lata Porque estava derretendo aqui Então vamos lá Voltando aqui então Para o nosso carro A gente puxou o esquema elétrico Como eu falei para vocês A gente fez a medição no chicote Fez teste de continuidade Não tem nenhum tipo de resistência No chicote Então a gente sabe Que o chicote está íntegro A gente tem a continuidade Do sensor Para a central Nesse caso aqui O cliente nos relatou Que não é essa opcina Eles levaram a central Para arrumar O calculador de injeção Aqui atrás Tem a marca Só não vou botar o endereço Aqui onde é que usou Tem a marca Tudo onde é que levou O pessoal que fez O diagnóstico Lá na central Também não constatou nada Na central E pois bem A opcina abandonou O serviço Disse que não conseguia fazer O cliente Por intermédio De outro cliente meu Nos contatou Contou a situação Então trouxe o carro Para a gente Então o que é que eu quero Falar para vocês O que é que é o problema Desse carro O problema desse carro Aqui são dois Problemas No mesmo lugar Um Nós temos a aplicação De um sensor De temperatura errado Com a resistência Totalmente diferente Dois De tanto tirar E botar O sensor O conector Do sensor de temperatura O que que acontece Acaba abrindo O borne E o O O O conector ali Não conecta Mais aqui Nos pinos ali Do sensor de temperatura Então seja Ele dá como se fosse Circuito aberto Certo Ele não passa corrente Dá como se fosse Circuito aberto As vezes ele até conecta Só que ele não tem Uma conexão firme O que que acontece A gente tem um mau contato E aumenta a resistência Aumentando a resistência A central vai endoidar Vai entender Que tem um circuito aberto Ou que tem Uma resistência Muito elevada Então O que que acontece Defeito muito simples De resolver Muito simples Tá Mas por que que acontece Esse tipo de coisa Primeiro São duas situações O cliente que Que procura O serviço mais barato E o profissional Que não se capacita Tá Nós temos aqui Equipamento de ponta Literatura Tá E conhecimento Temos três Fatores aqui Que são Primordial Num diagnóstico De um veículo Ou seja Pra você que é profissional Que não se valoriza Não corre atrás Não treina Não Não corre atrás De treinamento Informação técnica Aqui ó Uma coisa muito simples Tá aqui na minha mão Não tem Vocês viram Mostrei pra vocês Uma informação muito simples Que vale ouro Tá ali Sabe quanto tempo Eu demorei Pra reparar esse veículo Média mais ou menos De 20 minutos Até ligar o scanner E testar tudo no carro Esse carro Tá três semanas Numa piscina E o profissional Abandonou Porque eu não conseguia Reparar o carro Então tá aí ó Pra você que é proprietário De veículo E quer ter um serviço De qualidade Procure um profissional Que se capacita Que treina Esse profissional Ele não vai ser O mais barato de todos Mas ele vai ser capacitado Pra diagnosticar O seu veículo Tá E pra você também Que é profissional Que não é capacitado Eu falo pra você Se capacitem Muita gente fala Que Peugeot Citroën Os veículos da PSA São complicados de mexer Não são complicados de mexer Tá Só que falta profissional Pros veículos Então tá aí ó Vou agora apagar a falha Mostrar pra vocês Vamos aqui ó Sensor de temperatura Vamos conectar aqui E vamos ver se apaga A falha antes Nem apagava Então vamos ver Se vai apagar a falha aqui Vamos continuar Vamos esperar o nosso PDL Dar a resposta aí Vamos dar mais um ok Eliminação de código concluída Vamos ver se eliminou Porque antes não eliminava Ele dava como se fosse Circuito aberto Olha aí ó Eliminação Nenhum código presente Tá Não sei se o André Vai conseguir pegar aí ou não Porque tá A tela do PDL Ela nessa parte branca Ela não consegue captar Muita imagem Vamos ligar o veículo E vamos ver aqui então Entra aqui André Faz favor Entra aqui dentro do veículo Vamos dar a partida Vamos ver se vai apagar Se vai apagar a luz de injeção ali Se vai acender mais luz Luz de temperatura Bom Nós temos aqui a luz de injeção Abaixo aqui nós temos a luz de temperatura Quando a gente Vamos desligar o veículo Ó Luz de temperatura ali Então vamos dar a partida E vamos ver Se vai apagar a luz de injeção ou não Apagou tudo Tudo certinho Vamos voltar aqui pro veículo então Ali pra frente Vamos fazer uma medição de parâmetro E vamos ver Se o nosso sensor de temperatura Tá medindo A temperatura correta Bom PDL ligado aqui então Né 94 graus É a temperatura do líquido de arrefecimento Vamos pegar então O nosso termovisor E vamos comparar mais ou menos A média mais ou menos de lá Dentro do sensor pra fora É de De 10 a 15 graus Então vamos ver se Bate Agora a nossa temperatura aí Bom Na parte aqui ó Que vocês estão vendo ali Onde eu tô localizando o sensor Vocês verem aqui ó 80 graus 82 graus Ó E aqui ó No nosso Equipamento diagnóstico 97 graus Então ou seja A variação que eu falei pra vocês Né A captura externa Vamos chegar mais perto aqui Vamos ver se a gente consegue Chegar numa temperatura mais próxima Vamos esperar ele calibrar É isso aí ó 85 86 graus É a temperatura externa E aqui nós temos 99 graus Então assim ó Tá chegando a 100 graus Tá A temperatura A temperatura de trabalho Do acionamento desse eletroventilador É de 105 graus Quando chegar a 105 graus O eletroventilador tem que disparar Pra fazer a refrigeração do sistema Por quê? Nós temos aí Uma válvula termostática pilotada Né Eletrônica Ela abre através do sinal Do calculador de injeção Essa válvula Ela recebe o sinal de temperatura E recebe o sinal do calculador Pra abrir Pra circular a água Vamos ver se a água Tá circulando então Ó Se vocês verem Olha lá ó A parte de baixo Ainda tá bem vermelha A água começou a passar agora ó Então vamos ver se a válvula Vai ficar vermelha Olha aí ó A válvula acabou de abrir ó Ela recebeu a informação Do calculador E abriu Olha aqui ó Olha que interessante Então tá aí ó O conhecimento Né Do profissional Que é capacitado Pra trabalhar em cima dos veículos Não é simplesmente sair trocando peça Né Talvez fica mais caro pro cliente O cliente tenta levar Num lugar mais barato Ele acaba pagando mais caro por isso E ainda não consegue ter Um resultado aí No diagnóstico Vamos esperar então Chegar na temperatura certa De trabalho ali Vamos esperar o eletroventilador ligar E aí a gente finaliza aqui o nosso diagnóstico Então E certifica que o veículo realmente Tá concluído aqui o reparo Bom Como eu falamos pra vocês então A temperatura de trabalho É entre ó Tá vendo aqui ó 102 103 O motor 1.5 Ele trabalha Entre 97 E 106 graus O eletroventilador Ele arma com 106 105 graus Essa é a faixa de De trabalho dele Tá E ele vai desligar aí Quando a temperatura Estiver em média Mais ou menos de 97 graus Essa é a faixa de temperatura De trabalho desse motor Com válvula termostática pilotada Então tá aí pessoal Agora a gente vai montar o carro Tudo Deixar tudo bonitinho E na sequência Eu volto pra vocês então Com o carro montado Olha aqui ó Olha que interessante Lembra que eu falei pra vocês Da temperatura 105 graus O eletroventilador Acabou de acionar Olha aí ó Vou até botar uma fitinha aqui Um papel Só pra gente ver Se ele tá acionando mesmo Olha aí ó Tá jogando Ao contrário Olha aí ó Então é preciso Não tem erro Bacana? Vamos montar tudo E na sequência Eu já mostro Mostrando pra vocês aqui Tudo finalizado Bom Aqui a gente tem um C4 Palace Esse carro também tava Bem complicado Principalmente a parte de transmissão Aqui o foguinho já tá dando sequência Aqui já fez Toda a parte de Reparo na transmissão Foi trocado As eletroválvulas Foram trocados O kit de reparo também Da tampa traseira É isso aí né Pedro? Já tá tudo instaladinho Tudo certinho né? Então agora a gente vai Drenar o óleo desse carro E a gente vai dar sequência também Sistema de arrefecimento Bem comprometido Bem sujo A gente passou pro cliente O cliente autorizou Que a gente limpasse O sistema aí então Vamos limpar o sistema também Trocar essa mangueira superior Aqui do radiador Que tá bem inchada E fica sovando Aqui na parte do Corpo de borboleta Vamos substituir ela também Vamos fazer a limpeza De tudo E depois a gente mostra Pra vocês também Esse carro aqui finalizado Aqui tem o pessoal Da doutoria aqui ó Tá fazendo a parte De diagrama elétrico Tá pegando toda a parte De transdutor de vácuo Essas coisas aí Pegando Logo fala um pouco Pra gente como é que é feito Esse É A captura disso aí Como Vocês tem base e como Certo Como é que funciona né? A gente já tem aqui Uma plataforma De o que a gente precisa Pegar no carro Então sempre que a gente Vai na oficina né Que eu vou com os meninos A gente acaba já sabendo Que a gente precisa Pegar no carro né? Aqui por exemplo A gente está pegando A parte do sensor de pressão Do cilindro Pra gente poder saber Aqui como é que está O funcionamento né? Qual que é a pressão Então galera O Logan vai explicar Pra vocês um pouquinho Aqui como é que é feito Aqui ó Pega pra gente aqui André aqui ó Ele vai explicar O que é que é feito E como é que eles fazem Pra pegar essas capturas aí Isso é Aqui agora a gente estava Pegando a parte Da pressão do cilindro né? Do primeiro cilindro desse carro Então a gente pega aqui né? Uma volta do motor Pra saber certinho O ponto mecânico dele né? Pra saber se a rampa aqui De escape e admissão Não estão deslocadas Qual que é a pressão máxima Que está dando Dentro do cilindro assim Em marcha lenta Isso daqui É um diagnóstico mais fino né? Porque a gente não está Precisando colocar o transdutor Um sensor de pressão mesmo Um manômetro Direto no cilindro A gente consegue fijar tudo Com o osciloscópio E os sensores de pressão Ô Luguer Essas informações Tem na literatura técnica? Tem sim A gente sempre está Fazendo colete em campo né? Pra estar colocando Novas informações Em veículos diferentes Dentro da enciclopédia Então é um banco de data Sendo atualizado constantemente Diariamente? Diariamente A gente está sempre atualizando Então é isso aí galera Pra você que é reparador E não conhece ainda A doutoria Tá? Eu recomendo Tá? Fantástico Literatura técnica Tem tudo Não tem só a parte Diagrama elétrica Tem aperto de parafuso Tem parte de transmissão Tem lubrificação Tem várias coisas E cada vez mais Eles estão preenchendo Essa literatura Pra ela ficar cada vez Mais completa Então Pra você que ainda Não conhece a doutoria Entra lá no site Da doutoria Fala com o pessoal lá Do marketing Fala com Toda a parte lá O pessoal que faz Toda a parte De comercial lá Que eles vão atender vocês Ô Luguer E outra coisa Eu sei que a doutoria Ela tem um tempo Pro usuário Que quer saber Como é que funciona Tem um tempo Eu acho que é gratuito Né? Isso, exatamente O pessoal que mexe Com a parte de Oto Assim, né? Partes de carro pequeno Pode estar entrando em contato Lá com o pessoal De vendas A doutoria Que eles vão estar Consumindo liberar Pra vocês Um test drive Que é uma semana Com acesso A informações ali De veículos específicos Pra estar conhecendo Como é que funciona O material Como é que é um diagrama elétrico Um oscilograma Como é que é o ponto De correr da doutoria Então tem todo um pessoal Pra dar o suporte Pro cliente Na hora que ele precisa Galera Eu vou deixar aqui embaixo O link então A descrição lá Do número de telefone Da doutoria Pra vocês quiserem entrar lá E ter mais informação Falar com o pessoal Do comercial É isso aí, Longa Vou deixar ele trabalhar aí Obrigado, hein? É isso aí, galera Vamos pro próximo Bom, o nosso Citroën C4 Palace Então aqui Tá finalizando a limpeza Aqui com o Perfect Clean A gente desliga A linha de alimentação De combustível O fusível Que faz A alimentação Da bomba de combustível Então aí A gente liga a mangueira Direto na flauta Insere o Perfect Clean Direto Pressuriza Entre 3 bares E 4 bares De pressão Com ar comprimido E o veículo Fica funcionando Enquanto faz Todo esse processo De limpeza aqui Dos injetores E das sedes de válvulas Eu vou mostrar pra vocês O que foi trocado Então desse carro Aqui a gente tem então O kit de reparo Da transmissão L4 Com as eletroválvulas A junta da tampa traseira E os anéis De segmentos O óleo de transmissão também Que tá aqui A gente também tem A válvula termostática Filtro de óleo Filtro de ar A mangueira superior Do radiador Essa mangueira aqui Ela tava delatada Então quando ela Recebe calor Ela delata E fica Bem maior do que tá aqui A gente substituiu também Os nanocondicionadores De metais Um no motor E outro na transmissão Filtro de ar condicionado Perfect Clean Como eu mostrei pra vocês Ali que a gente tá fazendo A gente também substituiu Vela Filtro de combustível E água desmineralizada E aditivo Pessoal Todas essas peças aqui Que estão sendo mostradas Pra vocês aqui Tem na minha loja virtual Tá Se vocês precisarem Do kit de reparo Da L4 Você só procura lá Kit de reparo Da L4 Tem na nossa loja virtual Todas as peças que vem Tá Nesse kit de reparo Vai ter lá E pra você ainda Que não conhece A minha loja virtual Entra lá Undercarpart.com.br Todos os produtos Que a gente usa Aqui na oficina Tem na nossa loja Pra vender A gente só Só bota na loja Pra vender Se o produto For aprovado Aqui na oficina Se ele for aprovado A gente bota lá Pra vender Pra gente certificar Que o produto é bom Então esse carro Tá finalizado Aqui eu vou mostrar Pra vocês também O C3 Que a gente mostrou No início do vídeo Também já tá funcionando Já tá limpinho Tudo certinho E agora É só mandar pra lavação E entregar esse carro Pro cliente Então é isso aí galera Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar Os nossos vídeos Nas suas redes sociais Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Lá na área de descrição Do vídeo Vai ter um sininho Clica em cima Daquele sininho Pra receber notificações Dos próximos vídeos Também eu vou deixar Aqui embaixo pra vocês Um link Com as nossas redes sociais Instagram, Facebook Todas as nossas redes sociais É isso aí galera Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho